Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, galerinha, vamos arrebentar o botão de gostei, se inscrever no canal e também ativar o sininho Porque é muito importante mesmo, beleza, galerinha? E se vocês querem que a Naomi tenha esse dojutsu aí, galerinha, deixa muito like aqui embaixo Muito like, muito like, muito like, muito like, porque é muito importante pra divulgação do vídeo e do canal Beleza, galera? Então, meu, sério, arrebenta o botão de gostei Também se vocês querem a Naomi e o Sarutu juntos aqui em um vídeo só, velho Se vocês querem, deixem muito like aqui embaixo, beleza? Então é isso aí, galera, fiquem com o vídeo agora que tá muito legal Se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza? Então é isso aí, valeu Então tem como realmente colocar um dojutsu numa pessoa que não nasceu com dojutsu Isso é muito bom, isso é muito bom Então é só meio que eu ter o olho e falar essas palavras se eu consigo colocar o dojutsu na pessoa Isso é muito bom, isso é muito bom Só que por que que quando o óbito deu o Sharingan pra caixa ele não teve que falar nada, será? Deve ter alguma outra maneira de colocar um dojutsu numa pessoa Ai, meu Deus! O quê? Eu não estava ouvindo nada Quem mexe bastante com isso de colocar dojutsu nas pessoas que ganham e caem é o Orochimaru, hein? O que que você tá fazendo aqui? Eu tava vindo falar com você E você não sabe bater na porta antes, não? Mas você falou que a casa também é minha, eu posso entrar quando eu quiser? É, mas eu tava ocupado Fecha, 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 fecha Deixa eu ver, deixa eu ver Não, não, não fecha O que que é isso aqui? Ai, meu Deus! Orochimaru Você quer colocar mesmo o olho nela? O Sasuke ela tá se sentindo excluída Imagina se ela vai atrás de poder igual a mãe dela Puxa e se sentiu excluída Porque ela não tem... O que foi de um Sasuke? Olha só, eu vou te falar uma coisa Isso não é uma coisa natural Você não pode colocar o olho em alguém que não possuiu nenhum dojutsu desde o começo Boruto, você tá indo contra as leis da natureza Ah, contra as leis da natureza Você o que? Você preso? Bom Mesmo você sendo Hokage As pessoas querem te botar no poder Não importa se você é Hokage Que as pessoas quiseram você no poder Eles não tem o poder de te tirar também do posto de Hokage Então se eles quiserem, se você fizer besteira Eles vão tirar de você do posto Hokage Mas ninguém vai descobrir Ah, não? Não! Como é que uma garota do nada com um dojutsu estranho aparece? Ela é filha do Boruto Ela é filha do Uchiha com o Uzumaki Que tem sangue e Uga E acabou despertando As pessoas vão estranhar Vão acabar indo lá nos documentos médicos Onde mostra que ela não era uma possuidora de nenhum dojutsu Mas a pessoa pode despertar Porque se eu não me falo a memória A sala também tá registrada com nenhum dojutsu Boruto! Só foi colocado no registro Depois que ela despertou Quando ela viu alguém Você não sabe o problema que vai dar se as pessoas descobrirem Mas ninguém vai descobrir, tio Sasuke Olha, se descobrir, a culpa vai ser sua Eu não tenho nada a ver com isso Você será o culpado de tudo Eu só tô aqui pra te ajudar a fazer o que você tem que fazer Porque eu sou o ajudante do Hokage Mas você será o culpado de tudo que vai acontecer E a revolta vai pra você Eu já fui um ninja renegado Tá, deixa eu pensar um pouco Tá bom Tá bom? Eu vou lá falar com esse adulto pra ele fazer o olho, tá bom? E você não conta pra ninguém Esse é o nosso segredo, tá ouvindo? Relaxa, eu não tenho pra que contar pra alguém Eu acho bom Mas eu não aprovo isso, hein? Eu não aprovo Você vai ver! Eu não vou ensinar ninguém a usar o olho, hein? Vai sim! Ai, ai, agora onde tá meu filho? Nossa, o tio Sasuke é super preocupado com algumas coisas, né? Ai, ai Tá, tudo bem Por que eu não tô sentindo o chakra dele aqui? Tio Sasuke! O quê? Vem aqui Foi Por que eu não tô sentindo o chakra do Madarama aqui na vila? Madarama? Falando nisso? Ah, pior Eu tenho que te falar uma coisa O quê? Nossa, eu esqueci completamente Porque eu tava prestando atenção no que você tava falando O que aconteceu com ele? O Madarama foi sequestrado O quê? Sim Por quem? Porque era a pior pessoa que poderia ter Ai, meu Deus do céu Como eu vou te contar isso? Vem cá Tá, tô indo, tô indo Calma, calma, calma Aonde, aonde, aonde? Bom Existe um lugar aqui Cadê, cadê, cadê? Eu não tô achando mais Aqui, ó Aqui, ó Tem um buraco aqui Aqui, é isso mesmo O Zé Sul Negro conseguiu sequestrar ele E levou pra esse lugar aqui Não tem nada lá dentro Ah, tem alguma coisa aqui Alguma marca Pera É algum tipo de portal Tá, tudo bem Então eu vou fazer isso Com licença, pera aí Com licença, Boruto Com licença Tá, saí já Pera aí Pera Caramba Eu não Pera aí, você tá Meu Deus, eu não consigo ver direito Pera aí O que aconteceu? Pera, Boruto Pera Eu tenho que voltar aí Tô sem energia Calma Esse lugar é tão Com gols polado Tipo, tem tanta coisa ali Sim Parece que tem alguma coisa aqui Eu senti agora Tá O que? O que? Olha aqui O que? O que? O que? O que? O que? O que? Mais coisa pra cá Ele tem túneis embaixo da nossa vila? Pera Tem mais coisa Como que ele? Olha aqui embaixo Não era um portal Era uma saída Então ele sempre fez isso na vila Será que o Kawaki também tinha acesso a esses túneis? É, então deve ser isso Deve Mas é um túnel labirinte Onde só ele sabe voltar É bom a gente não se perder por aqui Senão a gente nunca vai conseguir voltar Nossa, eu já me perdi Vem aqui pra cima, vem Meu Deus do céu Cadê você? Aonde que? Ah, tá aqui Ufa Meu Deus Isso não é possível Vamos fazer o seguinte, Sasuke Vamos mandar a Ambu então Porque eles devem saber aonde eles estão então O Madarama e o Zetsu Tava tentando pesquisar sobre isso Onde é que tava os controles deles Então tava debaixo do nosso nariz o tempo todo Então é assim que ele sempre fez pra observar a gente, o Sasuke Ele tinha um acesso aqui embaixo de nós Bem na nossa vila Bem na palma da nossa mão Por que a gente nunca achou esse buraco? Por que a gente nunca veio pra cá, né? Não tinha nada pra cá É, mas só uma floresta nos balanços aqui Se bem que a Sarada se encontrou aqui perto, não foi? Isso é verdade Nossa, será que ela tinha acabado de sair do túnel? Talvez sim Será que ela não sabe chegar lá pra salvar o Madarama? E aquela vez que começou aquela nevelha negra Começou por esse lado aí, não foi? Isso é verdade Nossa, agora os pontos tudo faz sentido Tá, tio Sasuke Eu vou atrás então do Saruto E manda a Ambu investigar Ver se ele achou alguma coisa ali, tá bom? Tá bom, ok Mas como eu falei, não aprovo nada que você quer fazer agora, hein? Tá bom, tá bom, tio Sasuke Ai, eu preciso salvar o Madarama Mas eu tenho que falar com o meu filho Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah, então o Saruto tá passando a tarde Aqui na casa do meu pai O que ele tá fazendo aqui? Ai, meu Deus Deixa eu ver o que ele tá fazendo Ai, meu Deus Eu preciso salvar o Madarama E como que eu vou salvar ele? Quando eu fico assim Quando eu fico estressado Eu perco o controle Eu fico... Ai, eu fico sem entender nada Ai, eu não posso perder o controle Calma, calma, calma Pai? O que você tá fazendo aqui? Filho Eu já sei sobre o Madarama Pode ficar tranquilo Que aí o seu avô vamos atrás dele, tá bom? Você vai ter que ficar aqui na vila Pra proteger a vila Não, não, não Eu vou junto, eu vou junto Eu vou junto Eu vou ajudar a salvar o Madarama Tá ouvindo, papai? Filho, você vai ficar aqui na vila Não vou Eu vou ir junto, pai Não me tenta me impedir Você vai ficar aqui na vila, filho Você tá me ouvindo? Aqui na vila Não vou ficar na vila Eu vou salvar o meu irmão O quê? Você tá gostando dele como seu irmão, então? Não, 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 não Não é isso Não é isso, pá Eu não gosto Eu não gosto dele Eu só quero salvar ele, tá bom? Porque eu sou uma pessoa muito bem Tá bom, papai? Ah, filho Conte-me mais Ah Tá Eu preciso te pedir uma coisa, filho O quê? Bom Bom Eu tenho uma missão pra você, filho Que tipo de missão? Bom Bom A sua irmã Naomi Tá muito chateada Porque Ela não tem um dojutsu, sabe? Ela não tem um biakugan Ela não tem um renegã Ela não tem um sharingan Ela não tem nada Então Ela meio que vai fazer aniversário Daqui a alguns dias Eu queria que você Fizesse Com o poder da criação Um olho pra ela Sei lá Um biakugan Normal Um sharingan Alguma coisa, filho Que não mostre que a gente Deu esse dojutsu pra ela Porque se descobrirem A gente tá totalmente ferrado, filho Calma Deixa eu ver Se eu entendi Você tá pedindo pra mim Trapacear em alguma coisa E dar um dojutsu pra alguém? É É sua irmã, né, filho? Eu gostei Vou fazer agora Tá Deixa eu ver Criação Pronto, papai Mentira Que você faz um dojutsu Tão rápido assim É É meio que fácil pra mim, papai O Hagokin me ensinou muita coisa Então É bastante fácil fazer isso Sabe? Tá Dá aqui então agora, filho Tá Mas Por que você fez dois? Ué Ela tem quantos olhos, papai? Ela tem um ou dois? Ela é uma ciclope agora? Ai, meu Deus Tá ficando meio Meio burro, hein, papai Acho melhor Se começar Se tratar Tá ficando meio gaga, hein Ah, Saruto Obrigado, filho Eu vou falar que é uma parte Do seu presente pra Naomi também Tá bom? Tá bom, papai E... Por favor Salva o Madarama Por favor, papai Eu vou ficar aqui na vila Pra que você pediu Mas, por favor Salva ele Tá, filho Pode deixar que eu vou salvar ele Nossa, meu Deus do céu Como que o Saruto tem essas habilidades? Como que ele consegue fazer? Uns olhos tão assim tão rápido Meu Deus do céu Tá Agora eu vou pra casa Eu preciso esperar a Naomi chegar Pra dar esses olhos pra ela Eu tenho certeza que ela vai gostar muito Muito mesmo Tá, deixa eu ir pra casa